Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, mas pode chamar apenas de Doutor Sócrates. É assim que o ídolo da seleção brasileira e do Corinthians vai ficar eternizado como nome de rua em Santuã. A cidade da região parisiense vai ser casa do time Brasil durante os Jogos Olímpicos. O legado que o Sócrates deixou é imenso, gigantesco, que vai além do Brasil, que é festejado no mundo inteiro, que representa a democracia, a liberdade, a justiça social, a luta contra qualquer tipo de discriminação, de injustiça. E isso está eternizado agora no coração da Vila Olímpica, que representa o esporte no mundo, que representa o esporte, que ele sempre usou o poder do esporte para transformar o mundo. Com classe, com categoria, com o craque que ele era, mas também com o cidadão que se eterniza agora no coração da França também. E como é que você se sente com essa homenagem, especialmente num país no qual você é muito respeitado, você é muito conhecido? Sim, estava lá no Brasil, na visita do Macron, conversei com ele e disse que, eu acredito, meu otimismo passa, meu otimismo com o futuro do planeta do mundo, do planeta da raça humana, passa por essa parceria entre França e Brasil, que representa entre aqui Santuã e também com a Goldiletra, que a gente faz. E a França e Brasil, todo o poder que representa a França, os valores que representa a Revolução, desde a Revolução Francesa, os valores, o Brasil, todo o potencial do Brasil de futuro, de um país jovem, pulsante, tem a natureza que tanto o planeta necessita. Sem essa parceria, tem poucas chances, mas com essa parceria, com certeza vai representar um mundo livre e em busca de justiça social. A inauguração da rua Doutor Sócrates ocorre às vésperas do aniversário de 60 anos do golpe militar no Brasil e há 40 anos do movimento de diretas já, que teve o ídolo da seleção como símbolo. Esse engajamento levou o prefeito de Santuã a ter ainda mais admiração por Sócrates. Karim Buanhan reforçou o caráter democrático da homenagem e fez críticas a Neymar, que jogou seis temporadas no Paris Saint-Germain. Todo o tempo, todo o tempo, todos os dias, é a luta para manter a democracia, para manter a república, para se batre para a igualdade, para a fraternidade, para se batre para a sororidade. Entre Lula e Bolsonaro, nós fizemos nosso escolha. Entre Rai, que era Lula, e Neymar, que fez Bolsonaro, nós fizemos nosso escolha. Entre os que, ao final do momento, preem as responsabilidades, como nós, e os que restam cachos, nós fizemos nosso escolha. A homenagem a Sócrates contou com a participação de representantes dos governos brasileiro e francês, além do Comitê Olímpico do Brasil. Quem também estava presente foi a ex-grimista Nathalie Mouhausen, já garantida nos Jogos de Paris. Como atleta brasileira representante que mora na França há mais de 15 anos, eu acho super importante estar aqui, sabendo que estão chegando as Olimpíadas com quatro meses, e que, sobretudo, nós temos essa parceria entre Santuã e o Brasil. E acredito que seja muito importante que um representante, tão importante como o Dr. Sócrates, criando essa parceria, reforçando essa parceria entre Brasil e França. A memória dele vem, sobretudo, de tudo o que ele foi capaz de fazer para a humanidade. de trazer esse exemplo de o seu engajamento social, filantrópico, tudo o que ele foi feito, tudo o que ele fez. E isso, para mim, como atleta, eu acho que é a missão mais importante. E nós, como atletas, como campeões, temos que ter essa missão social. É muito importante. Então, essa é realmente a inspiração que ele me traz. Além de ser nome de rua, Sócrates também foi homenageado com um painel de quase 500 metros quadrados no topo de um edifício de Santuã. A obra é assinada pela renomada artista Rafa Mon, que ficou emocionada com a iniciativa. Ah, em primeiro lugar, porque eu sou corintiana, né? E eu cresci escutando sobre a figura do Dr. Sócrates, sobre o jogador, o craque, o ídolo do Corinthians. E depois, como o Carlin falou muito ali, eu me reconheço muito, quando me tornei adulta, conheci os ideais do Dr. Sócrates. Então, para mim, é extremamente importante e maravilhoso, assim, o trabalho mais incrível da minha vida, poder trazer com os meus traços, com as minhas cores, o Dr. Sócrates, assim, para a França, né? Para Paris e para um evento que é mundial, como as Olimpíadas. Então, assim, estou muito emocionada mesmo. Em um dia todo dedicado à brasilidade, as ruas da região parisiense tiveram desfiles carnavalescos em um local de celebrações aberto ao público. E agora eu reforço o convite para você se inscrever no canal e badalar o sino. Tudo o que você precisa saber sobre o ciclo olímpico e paralímpico diretamente de Paris é aqui no Olimpíada Todo Dia.